Pedro Ferreira, fala Chico, você acha que vale a pena ver o Stron 650 de anos anteriores, por exemplo, 2010, 2011? Não, não vale, não recomendo, é bomba. Você vai pegar uma moto muito rodada, que vai estar com um monte de peça tendo que trocar, e aí vai explodir na sua mão. Aí quando você chegar pra trocar, você vai gastar 2, 3, 4, 5 mil reais pra fazer a manutenção da moto, e aí é melhor você juntar esse dinheiro e pegar uma moto mais nova, uma Vestron mais nova. Por isso que eu não recomendo moto de 10 anos. Não recomendo moto nem de 8, nem de 10, tá? Eu só recomendo motos até 5 anos. Moto usado até 5 anos. Ah, mas eu não tenho dinheiro de Chico. Então tá bom, compra uma moto velha, se arrisca, e aí você vai estar aí numa roleta russa. Porque qualquer momento pode quebrar, e aí a bomba vai bater na mão. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Eu já fiz um vídeo falando de moto velha, explicando moto velha. Aí teve um idiota que falou assim, a moto não é velha, é antiga. É velha, aí eu botei ainda, é velha, velha, moto velha, velha, moto velha. Aí tem gente que fica com os cabelos de fufu arrupiado, porque não gosta de ouvir, de chamar moto velha. É velha, velha, velha. Moto velha. Moto velha é o seguinte. Por que que lá nos Estados Unidos, vamos tomar os Estados Unidos como base? Porque lá carro é muito barato. Moto, carro, é tudo muito barato. Por que que lá as pessoas não compram um carro muito velho? Porque é caro. É caro comprar peça. É caro manter. Às vezes a peça é até barato, mas a mão de obra é cara lá nos Estados Unidos. Aqui é o inverso. Aqui, mão de obra não é cara, é barato, mas a peça é lascando. Mas dá no mesmo. No final das contas, quando você faz, até mesmo em comparação aos Estados Unidos, gente, tá cada vez mais não valendo a pena comprar veículo velho. Não vale a pena. É um barato que sai caro. Por mais que a gente pense assim, e eu já, eu vou repetir. Eu dei exemplo da Versys 650, que é um projeto excepcional, excelente. Não tem defeitos crônicos. Aí eu pego o projeto Vestron 650, que é um projeto impecável da Suzuki. É impecável. Não tem problemas crônicos. Nada. Eu tenho uma. Zero problema. E outros projetos de motos aí, Transalp, G650GS da BMW, tudo eu tô falando de motos de 650 a 700 cilindradas. Show de bola. Beleza. Vamos falar de NC700, que é mais antiguinha. XT6600, que é um tanque de guerra. Tanque de guerra. Maravilhosa. Aí você vê, pega uma moto 2005, que foi uma das primeiras XTs, né, 2006. Aí você pega uma Vestron 650 2010, ou uma Vestron 650 2010, 2011, 2012. Gente, é uma economia de palito. Não vale a pena. Eu vou novamente explicar. Quando você vai pros Estados Unidos, você vê pátio lotado de carro velho. Carro 2015. Que pra eles já é carro velho. 2015, tá? Carro que a gente olha e você fala, não, não acredito, cara. Tem Mercedes, tem... Eu vou falar de carro, tá? Mercedes, tem Cadillac. Gente, é cada carro louco que você fez assim. Meu Deus do céu. Mas não compra. Os caras não compram. Eles só compram quando eles sabem que eles podem comprar uma peça, porque ou eles têm o fornecedor, ou porque eles têm mão de obra barata, ou porque eles mesmos sabem consertar. Mas o cabra que vai nesses locais de leilão de carro, ou de venda de usados, eles não compram. Fica lá, ó. E vai pro desmanche. Vai pra virar amassadinho. Por quê? Porque não vale, cara. Você vê lá carro que a gente pensa aqui. Meu Deus do céu. Um carro desse, 10 mil dólares, 15 mil dólares. Um Mercedes-Benz, um Land Rover. Carros que aqui custam 100 mil reais, 200 mil reais. Usado. E lá, 10 mil dólares, 15 mil dólares. Por quê? Porque quando o cabra, ele vai lá, brasileiro compra. Porque brasileiro é trouxa. Porque brasileiro, a gente fica empolgado. A gente, meu Deus do céu, 10 mil dólares, eu vou comprar uma Mercedes. Aí, na primeira pane do carro, o carro vai ficar na garagem do brasileiro. O cara tá lascado. O cara vai ter que trabalhar 2, 3, 4, 5 meses pra pagar a manutenção do carro. Porque é caro. Eu vou trazer. Agora, vamos pegar essa ideia e vamos trazer pro Brasil. Que funciona. Esse mesmo conceito funciona aqui pro Brasil. Só que a inversão é que aqui a mão de obra é barata. Mas as peças são caríssimas. E aí, vamos pegar uma Vestron 650 dessa. Que é um projeto impecável. Desde o primeiro modelo lançado. Que, se não me engano, foi 2010. 2010 ou talvez 2011. Mas acho que foi 2010 o primeiro modelo lançado da Vestron 650. Posso estar enganado do ano. Mas vamos ver. O cara pega uma Vestron 650 2010. Cara, 11 anos de moto. Que já passou na mão de, pode ser, duas, três pessoas ou uma. Cara, essa moto lá rodou muito. O cara que tem uma moto dessa, ele vai rodar. Ele quer uma moto dessa pra rodar. Ele vai rodar, vai rodar. E aí, quando a moto começar a apresentar problemas, ele vai dizer. Cara, eu não vou mais ficar com essa moto. Tá me dando dor de cabeça. Tá ficando caro. E, gente, os preços das peças Suzuki subiram absurdamente nos últimos meses. O que era barato, porque a 650 Vestron, ela ainda era um custo-benefício muito bom. Ainda é. Mas era mais ainda. Pô, você fazia uma manutenção básica, você não gastava nem 400 pau, cara. Básica, manutenção básica. Trocando pastilha de freio e tudo mais, há meses atrás. Agora, você não paga menos de 800 numa manutenção básica dessa. Dobrou o preço. Dobrou. Quando você compra tudo original. Eu tô falando de peça original. Então, tá muito caro. Tá muito caro. As peças dobraram o preço da Suzuki. Quando a gente fala de Kawasaki, piorou. Piorou. Kawasaki é sempre 30% mais caro do que qualquer outro concorrente. É excelente. Mas é mais caro. Então, quando a gente vê uma moto dessa com 11 anos de uso, muito rodada, 50 mil quilômetros, 60 mil quilômetros, que foi bem rodado, bem usado, mas as peças começam a ficar já pedindo pra serem trocadas. Há fadiga nas peças. Então, vai ter que trocar. E aí, essas peças são mais caras. Tem gente que pensa, não, mas é motão, cara. Não vai quebrar. Vai, cara. Vai. Uma hora ou outra. Vai dar um BO mais sério. E você vai se lascar. Tem gente que não admite. Não admite. Não quer dizer, errei. Fiz cagada. Comprei um veículo barato, mas eu me lasquei na manutenção. Porque é cabeça de cocô. E aí, por isso que eu digo, cara, ao invés de você pegar e gastar 20 mil reais numa moto 2010, para, cara, pega esses 20 mil, junta, espera mais um ano, dois, não importa. Junta mais 10, junta mais 15. Pega uma moto nova. Você não vai ter a mesma dor de cabeça de uma moto de 10 anos. Pega uma moto de 5 anos de uso, que você ainda corre o risco de ter uma dor de cabeça, tá? Ou pega uma moto nova. É o mesmo que eu digo em moto de 4 cilindros. Não pega em moto 4 cilindros usada nenhuma. Ah, mas é um negócio da... Cara, não vai, velho. Vai dar zerda. Ah, mas é meu sonho. Então, vou comprar zero. Junta o dinheiro. Trabalha mais. Junta mais o dinheiro. Você fala isso porque você já teve. É, mas eu juntei dinheiro pra caramba. E me lasquei. Tá? Em algumas peças. Me lasquei. Porque eu comprei moto velha, me lasquei várias vezes. Tive que gastar muito dinheiro. Então, é esse pensamento que eu quero que vocês tenham com moto velha. Moto velha não vale a pena. A não ser que você seja um colecionador. A não ser que você seja um entusiasta. A não ser que você queira realizar um sonho. E que você tenha plena consciência que você vai se afundar em gastos. É isso. Moto velha é um buraco sem fim de gasto. Por mais que você pense. Não, mas a manutenção é barata. Não existe isso. Porque o buraco é sem fim. Moto velha, sim. Por mais que a gente veja que moto velha foi bem construída. Foi feita pra durar. Mas é um buraco sem fim de gasto. Moto nova fica velha. Mas aí, quando você compra uma moto e você tira ela zero. Você tirou ela zero. Você sabe tudo que você vai poder fazer pra mantê-la, sim. Mas quando você pega a moto de outra pessoa. De duas, de três. Já passou na mão de várias pessoas. Você, às vezes, não sabe o que foi feito na moto. Existem exceções. Pra tudo tem exceção, tá? Existem exceções. Existem motos que ficaram paradas muito tempo. Muito bem conservadas. Motos com baixa quilometragem. Motos que tiveram dono. Enfim. Existe sempre exceção. E outro detalhe, só pra fechar. Existem motos que ficaram paradas. Aí o cara, não, mas, pô. É uma Vestron 650 2010 que só tem 5 mil quilômetros rodados. Uma moto 2010 que só tem 5 mil quilômetros rodados. Ela ficou muito tempo parada. Ou o odômetro foi adulterado. Uma moto parada é dor de cabeça. Grande. Acredite em mim. É uma dor de cabeça maior do que uma moto que é muito mais rodada. E moto com odômetro adulterado é mais bomba ainda. Então, pensem duas vezes antes de fazer qualquer loucura dessa. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma